Clube da 17 Aqui a concorrência chora Chora, neném Esse é o Nogueira, porra 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 Homem posturado de plantão Com tatuagem na cara Ela quer se envolver Nesse pique ela se amarra Quer me contra aqui na boca, porra Mas vem sem caô Quer me contra aqui na boca, porra Mas vem sem Se eu te der um saco de droga Você dá o seu popô Se eu te der um saco de droga Você dá o seu popô Popô, 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 popô Popô, popô, popô Se eu te der um saco de droga Você dá o seu popô Se eu te der um saco de droga Você dá o seu popô Se eu te der um saco de droga Você dá o seu popô Se eu te der um saco de droga Você dá o seu popô Seu popô, seu popô, seu popô, seu popô Se eu te der um saco de droga, você dá o seu popô Esse é o Nogueira, porra Homem posturado de plantão, com tatuagem na cara Ela quer se envolver, nesse pique ela se amarra Quer me encontra aqui na boca, porra, mas vem sem caô Quer me encontra aqui na boca, porra, mas vem sem caô Seu te der um saco de droga, você dá o seu popô Seu te der um saco de droga, você dá o seu popô Popô, 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 popô Seu te der um saco de droga, você dá o seu popô Seu te der um saco de droga, você dá o seu popô Seu te der um saco de droga, você dá o seu popô Seu te der um saco de droga, você dá o seu popô Seu popô, seu popô, seu popô, seu popô Se eu te der um saco de droga, você dá o seu popô Esse é o Nogueira, porra